Vamos trazer mais informações agora pela manhã no bairro universitário Itaúna. Teve um ladrão que roubou um táxi e pouco tempo depois ele jogou o veículo dentro do Rio São João. Veja aí os detalhes. De acordo com a PM, o taxista de 45 anos contou que foi abordado pelo suspeito de 35 que não estava armado, mas usou de violência para pegar a chave do Corolla e fugir. Pouco depois, o carro foi encontrado dentro do Rio São João. Após um rastreamento, o suspeito foi preso pela PM e reconhecido pelo taxista. Ele já tem passagens por crimes de trânsito e lesão corporal. O carro foi retirado do Rio e levado para o pátio da Polícia Civil. Que covardia, né? Que prejuízo deu para o taxista. Se ele não estiver seguro, vai praticamente perder o carro do outro, porque a gente não sabe como é que está ali a parte de baixo dele, que está dentro do Rio. Mas, menos mal, recuperou, foi preso, vai para a tranca, vai pensar na vida agora e quem sabe se arrepender do que ficou.